CAPÍTULO 5 Na noite desse mesmo dia, as reservas para a sala de conferências do clube excêntrica estavam esgotadas. Frabato realizava uma entrevista coletiva para um seleto grupo de jornalistas e cientistas, entre os quais alguns membros Falk, o que mostrava que a loja tinha representantes em todas as classes sociais. Quando a sessão terminou, os jornalistas inundaram Frabato com perguntas, as quais foram respondidas rapidamente de modo a satisfazer os sensacionalistas. Em seguida Frabato retirou-se para outra sala a fim de manter uma discussão mais aprofundada com um grupo menor. Ao ser levantado o assunto da hipnose, explicou com pesar que não mais realizaria sessões, pois for admoestado pelo inspetor de polícia sobre uma nova lei, proibindo demonstrações públicas do fenômeno e a qual ele prometerá respeitar. A menção sobre a nova lei provocou uma imediata reação no grupo. 1 – Repórter gritou, aposto 500 marcos que você não terá mais coragem de realizar demonstrações de hipnose em suas apresentações. Frabato sentiu-se constrangido. Não fazia parte de sua ética transgredir o Código Civil, mas por outro lado, ia contra sua dignidade ser chamado de covarde, sobretudo após ter sido fortemente assediado pelos sensacionalistas da mídia. Confiante de que alguma ideia pudesse lhe ocorrer, aceitou a aposta. Deixou o clube em seu carro, rumando para o hotel e na manhã seguinte refletiu uma vez mais sobre os acontecimentos. Desconfiava que a aposta fosse na verdade uma selada da loja foi que súbito, teve a ideia de como escapar da armadilha. Vestiu-se rapidamente e saiu para uma caminhada, aperfeiçoando cada detalhe de seu plano. Depois do almoço, verificou sua caixa de correspondências e em seguida dirigiu-se para a cidade. Entrou numa grande loja de músicas em Villeum Strassi, que possuía nos fundos um pequeno estúdio de gravação. Dirigiu-se a vendedora e perguntou se era possível gravar sua voz imediatamente, levando o disco naquele mesmo dia. A mulher consentiu, encaminhando-o ao anexo do qual só saiu na parte da tarde levando consigo um grande número de registros com os quais, alegremente, rumou de volta ao hotel. Os corredores principais da galeria de arte estavam animados naquela noite. Repórteres dos jornais de Dresden, ansiosos, perdiam-se no fluxo constante de pessoas em direção ao auditório, já lutado, a fim de testemunhar as manifestações do misterioso Frabato que sorrindo, apareceu no palco. Quando os aplausos acolhedores cessaram, dirigiu-se a plateia. Senhoras e senhores, agradeço pelas calorosas boas-vindas e pelo grande interesse em minhas apresentações. Em uma de minhas palestras anteriores indiquei que existem muitas coisas entre o céu e a terra que os mortais comuns não podem compreender ou dominar facilmente. Fui autorizado a apresentar-lhes, com a evidência do poder magnético, a influência da vontade humana a qualquer distância, bem como o poder da clarividência e telepatia. Como nas performances anteriores, precisarei de um voluntário para me ajudar nas demonstrações. Para começar quero apresentá-los ao mundo dos mortos, mostrando que a existência humana não finaliza com o que chamamos morte, mas pelo contrário, é nesse ponto que a verdadeira vida inicia. A vida no corpo físico deve ser considerada como uma espécie de preparação para esse momento. Vou abster-me de mesas gigantes ou similares, já que estes são métodos tradicionalmente empregados por charlantães. Espero proporcionar-lhes um espetáculo ainda mais impressionante, chamando para cá alguns espíritos que em nosso plano são conhecidos como mortos. Um murmúrio percorreu o salão, seguido de silenciosa expectativa. Por fim, um cavaleiro deixou seu lugar e subiu ao palco. Meu nome é Schneider, disse ele, apresentando-se a Fragbato, sou professor de química. Você fala de forma muito convincente sobre os poderes espirituais e sobre entidades cuja existência são, até o momento, negadas pela ciência ortodoxa. Ficaria muito grato se pudesse fornecer-me qualquer prova dos poderes espirituais que descreve, sendo um cientista é um cético, não serei facilmente convencido. Fragbato perguntou à plateia se tinha a permissão dos presentes para responder as perguntas do professor com evidências relevantes. A resposta foi um unânime sim seguida de aplausos entusiasmados. Todos estavam ansiosos e curiosos para saber que tipo de experimento Fragbato iria realizar. Fragbato indicou ao professor um lugar no canto do palco e pediu-lhe que fosse paciente por alguns momentos, pois primeiramente introduziria alguns ensinamentos sobre o espiritismo à plateia. Entretanto, mal de ser a primeira frase, o voluntário transformou-se visivelmente. O homem tornou-se pálido, olhos voltados para o espaço e em segundos caiu de sua cadeira, como que possuído, prostrando-se rígidamente no chão. Alguns gritaram, outros levantaram-se de seus assentos, esticando o pescoço para ver o que acontecera. Durante o tumulto, Fragbato manteve-se impassível, sequer olhando o professor. Tranquilamente levantou as mãos pedindo silêncio. Senhoras e senhores, por favor, nenhum mal ocorrerá ao professor. Para a surpresa de vocês, eu desloquei parte de minha personalidade. Enquanto falava e a enviei para que pudesse extrair certa quantidade de vitalidade astral desse senhor. Ao fazer isso, induziu-o a um estado semelhante ao da morte. Ele não mais respira e os batimentos cardíacos cessaram. Um diagnóstico médico relataria insuficiência cardíaca. Fragbato pensava na Fork, que tinha membros espalhados pelo público, e o quanto estariam apreensivos, já que a experiência demonstrava claramente que a insuficiência cardíaca podia ser causada por meios ocultos. Fragbato dirigiu-se então ao professor, apoiando-o com uma marionete rígida e logo sendo auxiliado pelos assistentes, que colocaram o homem suspenso sobre duas cadeiras, dispostas em distância suficiente para suportar-lhe o pescoço e os calcanhares. Depois que um cobertor foi colocado sobre o corpo, Fragbato subiu no abdômen do professor, pedindo a seus assistentes que o acompanhassem. Logo havia três pessoas de pé sobre o corpo imóvel do voluntário que suportava o peso dos três homens, como se fora feito de aço. Quando os três disseram, a tensão da plateia explodiu em aplausos. Ah! Um sinal de Fragbato os assistentes levaram o professor ao chão e o mago apoiou-o com os braços, pedindo silêncio. Mirou um canto distante do palco imperceptivelmente. A aparência do professor transformou-se por completo. A rigidez de seu rosto desapareceu dando lugar a uma coloração normal. Fragbato fitou o professor que após um curto período de tempo, começou a respirar e movimentar normalmente as pálpebras. Como que despertando de um sono profundo, estendeu as pernas e olhou em torno, atônito, até avistar Fragbato, que lhe sorriu. Bem, professor, estou certo de que poderia relatar ao público sua interessante experiência. Como as pernas ainda estivessem trêmulas, o voluntário sentou-se em uma das cadeiras, ajudado pelos assistentes. Fragbato tornou a olhá-lo, fixamente por alguns segundos, restaurando-lhe o estado em que se encontrava no início do fenômeno. O professor levantou-se empurrando a cadeira para o lado e apertou a mão Fragbato, entusiasticamente. Não esperava por algo assim. Vou lembrar desse momento até o fim dos meus dias. Embora esteja ainda completamente confuso sobre como pôde ter me influenciado dessa forma durante a apresentação. Com uma risada, Fragbato respondeu. Essa capacidade é resultado de vários anos de meditação e treinamento, você experimentou por si mesmo como ela é eficaz. Mas por favor, não faça o público aguardar por seu depoimento, professor. Como estava ouvindo atentamente as palavras de Fragbato, começou o professor, não percebi que estava sob uma influência externa. Mas de repente senti minha cabeça completamente vazia e fui incapaz de me mover. Para meu horror, vi meu próprio corpo cair no chão do palco e a rigidez abandonou-me, dando lugar a uma sensação de liberdade, tranquilidade e leveza que nunca experimentara antes. Pude flutuar sobre o palco livremente, ligado ao corpo físico apenas por um fino cordão de prata. Dessa maneira, testemunhei o que Fragbato e seus assistentes fizeram, ficando extremamente aliviado ao perceber que não havia perigo na experiência. Quando um dos assistentes caminhou sobre mim, percebi que meu corpo não projetava nenhuma sombra, apesar de me sentir totalmente como um ser carnal. Depois, quando os assistentes apoiaram novamente meu corpo no chão, Fragbato olhou-me de maneira profunda e vinculei-me ao meu corpo como se atraído por um imã. Embora tentasse resistir a essa força, meus esforços foram em vão e perdi a consciência. Quando acordei, vi-me de volta ao corpo físico. Não tenho mais qualquer dúvida de que o espírito humano sobrevive à morte do corpo físico, e que este espírito move-se na forma descrita por Fragbato em sua palestra. Tendo prestado a Fragbato calorosos agradecimentos, o professor voltou ao seu lugar, acompanhado por aplausos. A expectativa espalhou-se novamente, e Fragbato prosseguiu. Senhoras e senhores, estou muito satisfeito que o professor, como um cético, tenha confirmado a existência do espírito humano, independente do corpo físico. Gostaria de mencionar que o indivíduo sem nenhum treinamento em magia será incapaz, após sua morte, de perceber as impressões sensoriais do mundo físico. Gostaria de salientar que, experimentos desse tipo nunca devem ser tentados por um leigo, pois se o operador não possuir domínio total sobre os elementos, a harmonia da alma corpo e espírito poderá ser perturbada, relegando o indivíduo a uma instituição mental. Que isto sirva como aviso. Mas agora voltemos nós à atenção para novas experiências. Quem dentre vos gostaria de manter contato com algum conhecido, ou mesmo parente, que já tenha falecido? No início, ninguém se encorajou o bastante para quebrar o suspense causado pela pergunta. Finalmente um cavaleiro ofereceu-se para o experimento e o público deu-lhe um aplauso aliviado. Uma vez no talco, apresentou-se como M.R. M.R. Moller, diretor de um banco. Muito emocionado. Desejava ver sua irmã falecida e conhecer seu paradeiro atual. Afim de colocar o homem à vontade, Frabato pediu-lhe que se sentasse em uma cadeira no palco, dizendo, Por favor, diga-me o nome da falecida e a data em que morreu. Seu nome era Elizabeth Moller, e ela morreu em 16 de maio de 1929, no sanatório local. Frabato perguntou à plateia se alguém tinha conhecido essa pessoa, após o que uma mulher idosa, Miss Moller, levantou-se rapidamente identificando-se como a mãe da falecida. Dois homens da mesma família disseram que também eram parentes, e uma mulher da plateia disse que Elizabeth Moller tinha sido sua amiga no colégio. Isso é suficiente, disse Frabato. Quero ter algumas pessoas que possam identificar o espírito que chamarei. E agora eu peço a vós a atenção. Frabato sentou-se em um canto do palco para que pudesse ser visto por todos. Seus movimentos foram acompanhados com um misto de silêncio e expectativa. Momentos depois o mago tornou-se pálido e rígido, tendo o rosto modificado de tal forma que já não era possível reconhecê-lo. A mãe da falecida gritou, Liese. Frabato levantou-se graciosamente. Os movimentos elegantes eram os de uma jovem mulher. Claramente havia ele emprestado seu próprio corpo ao espírito da falecida para que assim, pudesse falar com o irmão. O diretor Moller, trêmulo por reconhecer os movimentos e características da irmã, balançou a cabeça como se não pudesse acreditar em seus próprios sentidos, até que a voz familiar falou-lhe através de Frabato. Vili, eu nunca pensei que seria capaz de falar com você novamente. Como está nossa família? Eu sei que nosso pai morreu, porque estou frequentemente em contato com ele. Por um curto período, o diretor encarou Frabato, através do qual sua irmã falava. Ela pegou uma cadeira e aproximou-se, tendo então, os dois uma conversa acerca de assuntos particulares. Após um período, o espírito pediu lápis e papel, para que pudesse escrever uma nota para Robert, seu ex-noivo. Frabato entregou-a ao irmão e pediu-lhe que transmitisse seu amor a toda a família, abraçando-o carinhosamente e afastando-se em direção à cadeira do canto. O corpo de Frabato enrijeceu-se novamente, como no início, e após alguns segundos, a rigidez cedeu as características familiares do mago. Frabato levantou-se e virou para o diretor que com os olhos marejados, estudava o bilhete em suas mãos. Impossível, e ao mesmo tempo possível, sussurrou, e isso realmente é a letra da minha irmã. Espero que agora esteja convencido de que sua irmã ainda existe, ou duvida que ela falou-lhe através de mim. Não, não tenho mais dúvidas, respondeu o Sr. Mulher. E agradeço do fundo do coração por sua mediação. Ainda perplexo com a experiência milagrosa, o Sr. Mulher deixou o palco, e retornou ao seu lugar. Após um pequeno intervalo, Frabato, acompanhado por aplausos, dirigiu-se ao público. Senhoras e senhores, como prometi anteriormente, vou lhes mostrar alguns exemplos de sugestão e hipnose. Infelizmente, a prática da hipnose foi proibida pela legislação. Como fui pego de surpresa, encontrei outros meios a fim de entretê-los. Deixarei a sala por cerca de meia hora. Gostaria que duas pessoas da plateia me acompanhassem ao bar do clube, para que mais tarde possam servir como testemunhas. Ah, e aproveitem o programa. Um policial e um homem da plateia prontificaram-se a acompanhar Frabato e assim seguiram para o hall de entrada. Certa expectativa espalhou-se pelo auditório. Os olhos voltaram-se para palco na certeza de que Frabato teria deixado algo interessante por ali. E não estavam enganados, pois, subitamente, a voz do mago fez-se ouvir através dos alto-falantes. Senhoras e senhores, embora não esteja na sala, meu espírito ainda permanece com vocês, pois não podemos interromper a performance. Por favor, sigam minhas instruções à risca. Olhem fixamente para o centro do palco, como se eu ainda estivesse ali. Aqueles que puderem fazê-lo, imaginarão minha figura por completo. Agora, imaginem que estou espalhando um líquido invisível sobre todos os presentes, o que nos trará tranquilidade e harmonia. Vocês estão calmos agora, diria mesmo cansados, e esse cansaço aumenta progressivamente, como se fizessem algum trabalho pesado. A cada respiração, ficam mais cansados, a sonolência domina-os por completo. Suas pálpebras estão se fechando agora e vocês estão num sono profundo e sem sonhos. O sono é tão profundo que nada pode despertá-los. Nenhum ruído pode perturbá-los e vocês acordarão somente quando eu der o comando. A longa pausa preencheu o salão e a voz de o frábato prosseguiu suavemente. Agora, aqueles que estão acordados deverão bater palmas, assoviar, ou emitir algum ruído que desperte os que estão dormindo, os quais não poderão, porém, acordar. Muitos na plateia haviam caído em um sono profundo e o salão ficou ensurdecedor quando os despertos tentaram, em vão, despertá-los. Minutos depois, a voz frábato foi ouvida novamente. Nem que estivessem disparando canhões, seriam capazes de despertar, luz do sono, pois estão em estado de trance profundo e irão responder apenas as minhas ordens específicas. Agora estou reunindo todos os durmentes sob minha força de vontade, ouvirão apenas minhas palavras e farão exatamente o que eu disser. Depois que eu contar até três, todos despertarão. Irão se sentir revigorados e saudáveis, incapazes de recordar o que lhes aconteceu. 1 – Cansaço e sonolência transformam-se em contentamento e alegria que preenche todo o seu ser. 2 – Sua saúde é fortalecida. Sente-se muito bem e todos os seus dessabores desapareceram. 3 – Acordem. Os que haviam adormecido olharam com espanto a alegria geral na sala, sem acreditar que estivessem dormindo. Mas antes que explicações fossem dadas, a voz do alto-falante pediu a dez pessoas que ocupassem assentos nas cadeiras previamente organizadas no palco. 4 – Sentaram-se aos pares, homens ao lado de mulheres e após uma ligeira confusão, os voluntários conseguiram sentar-se corretamente, orientados por mais instruções de frabato. 5 – Sugestão aos que estão no palco, agora ouvirão música. 6 – Uma valsa será tocada e sentirão vontade de dançar uns com os outros. 7 – Cada um dos senhores dançará com a mulher à sua direita. 8 – Nada irá incomodá-los, pois há um muro invisível entre os senhores e o público impedindo-os de ver os espectadores. 8 – Embora nenhuma música fosse ouvida, alguns pares reuniram-se, girando ao ritmo de uma valsa. 9 – Outros pares moveram-se comicamente e a plateia riu, o que não pareceu incomodar os dançarinos. 9 – Parem! – Disse a voz, do alto-falante. 10 – A dança acabou. 10 – Agora no palco serão servidas algumas frutas antes de despedirem-se uns dos outros. 11 – Há uma cesta com maçãos, peras e pêssegos na extremidade do palco. 11 – Sirvam-se à vontade. 12 – Vocês, acordarão imediatamente após a primeira mordida sem ter ingerido nada, 12 – Irão retornar a seus lugares com um sentimento de felicidade. 12 – Após isso, venham, por favor, encontrar-me no saguão do clube. 13 – As pessoas no palco serviram-se das supostas frutas, mas a primeira mordida, 14 – Acordaram com expressões contrariadas no rosto. 14 – Porra, isto não é, um pêssego, é uma cebola. 15 – Disse um, com lágrimas nos olhos. 15 – Alguém, disse, Arque, isto é uma batata crua. 15 – As surpresas continuaram e após a última pessoa ter deixado o palco, 15 – Um espectador foi ao bar do saguão trazer-lhes de volta, bem como a Frabato e suas testemunhas. 16 – Saudado por aplausos, Frabato dirigiu-se ao público, sorridente. 16 – Posso perceber que gostaram, o que me deixa muito satisfeito, 17 – Embora eu mesmo não estivesse presente na sala. 17 – Gostaria de agradecer as testemunhas que me acompanharam e dizer que por hoje ficaremos por aqui. 18 – Todos vocês, estão convidados para a minha próxima apresentação, depois de amanhã. 18 – Boa noite. 18 – A cortina caiu lentamente e Frabato foi ao camarim. 19 – Acabara de trocar, de roupa quando dois homens entraram sem bater. 20 – Você é Frabato, não é? 21 – Perguntou um deles. 19 – Frabato assentiu com a cabeça e o homem identificou-se. 20 – Polícia Judiciária. 20 – Você está preso. 21 – Acompanhe-nos, por favor. 21 – Um carro levou-os à delegacia, onde Frabato foi mantido sob custódia. 21 – No dia seguinte, os jornais apresentaram um relatório detalhado sobre as experiências sensacionais de Frabato e sua prisão pela polícia. 22 – Logo nas primeiras horas da manhã, Frabato foi levado ao chefe de polícia, 22 – Que, visivelmente irritado, lançou-lhe um ataque verbal imediato. 23 – Você violou a nova lei e continuou a realizar experiências com a hipnose. 23 – Testemunhas relatam que mais de uma centena de pessoas foi hipnotizada. 24 – Vai ter que pagar caro por isso, e não lhe será fácil defender-se no tribunal. 24 – O chefe, furioso, andava de um lado ao outro da sala. 25 – Isto é tão, tão vergonhoso. 24 – Explodiu novamente, entre tantos locais você tinha que fazer isso no meu distrito. 25 – Que tipo de imagem pública terei eu agora? 25 – Frabato, em silêncio, permitiu que o chefe de polícia descarregasse sua frustração. 26 – Só tomou a palavra quando o homem à sua frente acalmou-se. 27 – Certamente o senhor recebeu informações falsas, pois não hipnotizei ninguém ontem à noite. 27 – Um de seus próprios funcionários podem dar testemunho do fato de que eu estava no saguão do clube durante o ocorrido. 28 – O público passou meia hora ouvindo uma gravação. 29 – A voz era minha, é verdade, mas não posso ser responsabilizado por isso, afinal, não havia nada que impedisse seus funcionários de desligar o toca-discos. 29 – Como não estive presente na sala pessoalmente, não me sinto nem um pouco culpado. 29 – O chefe olhou para Frabato desconfiado, chamou o policial que estivera presente no teatro e quando este lhe deu confirmou o relato, estendeu sua mão a Frabato, dizendo, 30 – Você, deveria ter se tornado um diplomata, em vez de mago, certamente tem um talento especial para olhar as questões sob uma perspectiva diferente. 31 – Está livre, pode ir, e agradeço-lhe por zelar pelo bem do povo. 30 – Frabato, despediu-se e voltou ao hotel imediatamente. 31 – Precisava de um bom descanso, pois a noite na prisão não lhe fora nada confortável. 31 – No dia seguinte, jornais relatavam sua liberação, juntamente com o anúncio de que, como previsto, sua próxima apresentação seria naquela mesma noite. 31 – Capítulo 6 30 – Estava tão preso à agitação, que nem um ambiente harmonioso poderia acalmá-lo. 31 – Levantou-se e começou a andar pela sala, pensativo. 32 – Os servos dele receberam ordens estritas para não perturbá-lo ou permitir qualquer tipo visita. 33 – Pela primeira vez em muitos anos, a cadeia de seu sucesso havia sido quebrado. 33 – Até agora, todos os seus planos tinham sido realizados com êxito, mas Frabato era um assunto difícil, que pesava em sua alma. 34 – Ele sentia, de certo modo, que havia um poder muito maior por trás deste misterioso homem, mairo do que aquilo que estava por trás de sua própria loja, cujos membros foram capazes apenas de realizar os seus planos com a ajuda das forças negativas. 34 – Um homem mais poderoso do que ele. 35 – A ideia alimentava o ódio inesorável do Grão-Mestre, incessantemente o levando a caçar, atormentar e danar Frabato por qualquer meio. 35 – E embora isso fosse difícil para ele, o Grão-Mestre teria que admitir que Frabato frustrara todos os seus ataques. 36 – Ninguém que violentou as leis da loja e foi punido, escapou para contar a história. 36 – Todos aqueles que foram sentenciados à morte pelo Tepaphone, até agora, foram destruídos. 37 – Cada pessoa possui um ponto fraco onde pode ser facilmente ferida. 38 – O, Grão-Mestre procurava em vão uma fraqueza em Frabato, seu fracasso em descobrir oprimia-lhe com ódio e raiva. 39 – Ele já havia sido informado de que a ação da polícia contra Frabato por violação da proibição de hipnose tinha sido ineficaz. 39 – Este novo fracasso aumentava seu mau humor. 39 – Pensamentos de vingança lampejavam na mente do Grão-Mestre. 40 – Sob circunstâncias normais, ele era o mestre de si mesmo, mas agora, seu rosto refletia quanto mal os seus nervos sofreram com os eventos recentes. 40 – Mesmo o tic-tac do relógio requintado provocava-lhe inquietação, misturada com um sentimento de medo e horror que ele nunca havia experimentado antes. 40 – O Grão-Mestre nutrirá pensamentos negros por um longo período, quando lhe veio uma boa ideia. 41 – Ele sentou, e começou a escrever uma carta a um funcionário do governo que também era um membro da FOG. 41 – Caro irmão e apoiador, como você sabe, Frabato tem frustrado muitos de nossos planos. 42 – Temos, tentado, em vão, fazer dele um membro de nossa loja, e convencê-lo de nossa boa vontade. 42 – Por causa de suas habilidades mágicas, ele foi apto a descobrir todos os segredos de nossa loja. 43 – Não só sabe nossos ritos de iniciação, mas também é bem versado nos nossos planos mais secretos. 44 – Estes fatos claramente mostram que este homem continua a ser um perigo permanente à nossa loja. 44 – Ainda não fomos capazes eliminá-lo. 44 – Mesmo o Tepapone falhou, o nosso aliado, o Rei dos Demônios, é incapaz de garantir o sucesso. 45 – Com seus poderes, este Frabato naturalmente tem acesso aos planos mais secretos do governo e dos militares, também. 45 – Se um governo hostil ter êxito em empregá-lo como um espião, danos imensuráveis podem ser feitos para você, do mesmo modo para toda a nação. 45 – Como meus próprios meios estão esgotados, aqui peço tua ajuda para aniquilar este perigoso homem. 45 – A Irmandade, está muito interessada em liquidar este assunto e espero que você não desapontar-nos-á. 45 – Estou ansioso para o encontro com você pessoalmente. 46 – Atenciosamente, o grão-mestre colocara a carta num envelope, prensou a insígnia da loja no lacre, então chamou um de seus servos e ordenou-lhe levar a carta aos correios naquele momento. 46 – Seu rosto, agora, refletia alegria, esfregava as mãos em satisfação. 47 – Ele, já estava convencido de que este plano pudesse ser realizado com êxito, pois os dissidentes políticos eram tratados rapidamente naqueles dias. 48 – A polícia, secreta resolveria o assunto. 49 – Os acontecimentos recentes afetaram, fortemente a saúde do grão-mestre. 49 – Ele tinha perdido bastante peso e suas mãos tremiam. 49 – Seus, problemas não resolvidos haviam o colocado em um constante estado de agitação, 50 – Que o fazia se sentir mais velho. 50 – De maneira totalmente involuntária, o grão-mestre entrou na frente de um grande espelho. 51 – Enquanto estudava impensadamente seu reflexo, ele notou, com um terror crescente, que um brilho fosforescente aparecera de repente no meio de suas sobrancelhas. 51 – Com os olhos arregalados ele encarava sua imagem vacilante, pois estava totalmente ciente do significado daquele sinal. 51 – Que era conhecido dentro da foie como um sinal de morte. 52 – Paralisado com o choque, o grão-mestre era incapaz de desviar seus olhos da chama que gradualmente se tornava maior, eventualmente cobrindo toda a superfície do espelho. 53 – Atrás da chama uma face grotesca com olhos penetrantes aparecia devagar. 54 – Uma voz falou como se vim da das profundezas de um túmulo. 54 – Irmão, sua hora derradeira está próxima. 54 – O grão-mestre agora estava soando abundantemente, ele sentia cercado por um frio glacial. 54 – Demoradamente, a face do demônio desaparecera e a chama diminuíra. 55 – O espelho finalmente refletia apenas a face pálida do mago negro. 55 – Embora ainda se sentindo paralisado, ele conseguiu se afastar da imagem no espelho, caindo numa cadeira, e ficou lá por algum tempo, completamente imóvel. 55 – Ele balançava sua cabeça entre as mãos desesperadamente. 55 – Maldito fragbato, ele murmurava. 55 – Não devo pensar nele nunca mais ou senão ficarei louco. 56 – O grão-mestre energicamente afugentava seus pensamentos negativos, acendeu um charuto, andava para cima e para baixo em sua biblioteca, tentando se acalmar. 56 – Ocorreu-lhe que ele ainda tinha um contratempo na loja. 56 – A posição astrológica do Sol lembrava-lhe, todavia, que logo teria que partir em viagem, pois era 23 de junho, o dia das reuniões gerais da loja. 57 – Era importante que ele, como o presidente, aparecesse calmo e sereno, a fim de ser um exemplo aos outros irmãos. 57 – Ele ordenou seu servo a preparar sua ceia. 57 – No final da refeição, ele bebeu uma xícara de café forte, trocou de roupa e mandou seu motorista levá-lo às instalações da loja. 58 – 23 de junho é um dia especial do ano às pessoas de todo o mundo. 59 – É nesta altura que o sol alcança seu ponto mais alto, o dia mais longo e a noite mais curta do ano. 59 – Para celebrar o solstício de verão, muitos povos europeus, tradicionalmente, acendem uma fogueira. 59 – Os Irmãos da Luz, especialmente os de menor grau, realizam nesta noite a chamada Evocação de São João. 59 – Durante este rito, até três desejos podem ser enviados ao plano astral. 59 – Estes desejos são realizados durante o ano vindouro, desde que não violem as leis do karma. 59 – Esse ritual misterioso de São João é um segredo estritamente mantido entre os Irmãos de Luz. 59 – Embora o 23 de junho fosse também um dia especial para Fogg, não significava que era um dia feliz. 59 – Muito pelo contrário, era um dia fatal, pois um dos irmãos da loja deveria sacrificar sua vida ao demônio que serviam. 59 – Todos os membros, independentemente do posto ou graduação, eram sujeitos a esta lei. 59 – A loja tem 99 membros. 60 – O centésimo membro é o demônio que preside a loja e que, por sua vez, delega um demônio subordinado para cada membro, que realiza seus desejos. 60 – Cada demônio tem o seu próprio nome especial e um sinal de invocação conhecido apenas pelo membro da loja que lhe serve. 61 – O nome do demônio e seu sinal nunca é confiado para outra pessoa. 61 – A penalidade por quebrar o silêncio é a morte. 61 – A vítima do sacrifício é escolhida por sorteio. 61 – Um novo membro é admitido, substituindo a vítima, e o demônio do seu antecessor é normalmente atribuído a ele. 62 – Com azar, um novo membro pode morrer no primeiro ano. 63 – Não era de estranhar que membros da loja, em virtude desta troca, tinham a permissão para perseguir riqueza material, sendo pessoas ricas e influentes. 63 – Alguns das classes mais baixas ou mais pobres só eram admitidos na Irmandade se tivessem talentos e habilidades especiais que poderiam servir aos propósitos da loja. 64 – Grandes somas de dinheiro eram imediatamente colocadas de disposição deste membro, até que, com a ajuda de seu demônio, ele aprenderia a andar com seus próprios pés. 64 – O clima de verão estava maravilhoso, principalmente em 23 de junho. 64 – O ar quente do dia ainda permanecia no campo, mas o medo pairava como uma nuvem visível na mente dos membros da FOG. 64 – Somente neste momento, todo ano, eles escolhiam lembrar que o cairia com uma espada de Damocles sobre suas cabeças. 64 – O grande salão da loja estava cerimonialmente iluminado. 64 – Havia 99 cadeiras numeradas em pé numa pequena plataforma virada para o lugar do grão-mestre. 64 – Cada membro da loja recebera um número e que ficara em seu lugar em conformidade. 64 – Ninguém estava autorizado a se ausentar no encontro mais importante do ano. 64 – Era esperado de membro, arranjar seus assuntos pessoais de tal forma que os permitissem estar presentes nesta noite. 64 – Embora a reunião se iniciasse às 20, a maioria dos membros já estavam reunidos por volta das 7h30 e conversavam animadamente um com o outro, em pequenos grupos. 64 – Enquanto os minutos do relógio moviam inesoravelmente a hora apontada, os irmãos da loja sentaram-se nos respectivos lugares. 64 – O vice-presidente, que também era o secretário, já havia tomado seu lugar. 65 – Precisamente às 8h, o grão-mestre entrou no salão. 65 – Todos levantaram-se silenciosamente para cumprimentar o superior. 65 – O grão-mestre, ainda em choque devido aos acontecimentos daquela tarde, reuniu todas as suas forças e abriu o encontro, batendo num grande bongo três vezes com um martelo especial, o som ressoou por todo o salão. 65 – Então ele se dirigiu aos irmãos. 66 – Meus queridos irmãos, agradeço-vos pelo vosso acolhimento e peço que vos sentais. 67 – Estou muito contente que todos viestes. 68 – Como vos sabês, hoje é um dia tradicional e histórico para nossa loja. 69 – Um dos nossos membros deverá deixar-nos e outro deve ser admitido. 69 – Só após o sorteio nós saberemos quem é que irá. 69 – Sei que vos estáis esperando a votação com temor, no entanto, vos foi dito durante a admissão na loja que o procedimento está em nosso estatuto e é obrigatório. Nossa loja existe por muitos séculos e é representada em todo o mundo com as mesmas leis. 99 – É um número sagrado para nós, possuindo-a um significado especial. Por isso que há 99 de nossas lojas no mundo, cada uma destas tem exatamente 99 membros. Todas essas lojas aderem às mesmas leis, como nós. O Mestre das Trevas, nosso Deus, a quem honramos e adoramos, mune cada loja com uma entidade demoníaca de alto nível. Esta entidade designada é obrigada a prover um servo demônio para cada irmão da loja. Visto que o Grão Mestre lida com as maiores responsabilidades, a entidade superior é designada a ele. Neste dia histórico, gostaria de lembrar cada um de vocês as enormes vantagens que obteram por se tornarem membros de nossa loja. Estou certo, de que nenhum de vos podeis nomear uma ordem em que a riqueza e o poder podem ser obtidos mais depressa. Quem pode destruir os inimigos mais rápido do que nós? Quem é mais protegido contra todos os perigos da vida do que nossos próprios irmãos? Ninguém. Estas vantagens só podem ser conquistadas com o suporte das forças espirituais de que falei há pouco. Nós todos escolhemos estes benefícios, e, em troca, somos requeridos a suportar o mal e lutar contra o bem em qualquer lugar possível. Certamente, nenhum de vos já descobriste que isso é terrivelmente difícil. O maior risco, em tudo isso é o evento de hoje, mas vossas chances de permanecer na loja são grandes. Não obstante, estou plenamente convencido, meus queridos irmãos, que nenhum de vos nunca arrependestes de ter dado este passo, que cada um de vos sois financeiramente abastados, e que vos sois aptos a realizar vossos objetivos com a assistência de vosso servo espiritual. O grão-mestre interrompeu seu discurso para observar o efeito de suas palavras sobre os outros irmãos. Muitos expressaram sua satisfação com um ligeiro aceno. O grão-mestre bebeu um pouco de água e estava prestes a continuar a enaltecer as vantagens da loja, quando de repente ele se lembrou de sua batalha infrutífera contra Frabato. A raiva o consumiu, controlando a si mesmo com esforço, ele continuou. Aros-membros, um poderoso inimigo tem tentado se opor aos objetivos de nossa loja. É um mago Frabato. Infelizmente, nossos ataques contra ele têm sido, até agora, mal sucedidos. Ele foi até mesmo capaz de se defender contra o Tepafone. Assim, eu vos encorajo a permanecer unidos neste ponto. Este homem pode ser perigoso para nós. Devemos aderir ao slogan, um por todos e todos por um. O grão-mestre estava quase num estado de êxtase, mas muitos dos membros permaneciam reservados, não desejando interferir na vingança pessoal do grão-mestre. Outros sentiam calafrios descendo pela espinha, havia medo em seus rostos. Tornava-se claro para muitos que ali estava um homem cujo poder era maior do que daquela loja. Quem já tinha resistido ao Tepafone? O instrumento que podia trazer morte para qualquer um, não importando onde na terra ele pudesse estar. O grão-mestre deveria ter uma razão especial para tratar deste assunto pessoalmente, ou até mesmo discutir suas dificuldades com a Irmandade. A ideia de tal inimigo poderoso causava extrema inquietação entre os irmãos. Isso ficara claro ao grão-mestre quando ele gritou com um riso desdenoso e trifante. Como posso ver, muitos de vocês ficaram terrivelmente assustados com a meira menção do nome de Frabato. Não deve permanecer um segredo a vocês que este homem tem me provocado horas de angústia. Mas nossa loja tem muitas maneiras de aniquilar tal inimigo. Todos sabem que o mestre das trevas está do meu lado sempre que eu precisar de sua ajuda e conselhos. Podem ter certeza, meus queridos irmãos, que graças às minhas vantajosas conexões, pude lançar suspeitas sobre o Frabato por motivos políticos. Eu sei, é claro, que ele não é de maneira alguma politicamente engajado, mas apesar disso, não demorará mais do que uma semana para que ele esteja preso. Daí, será apenas um pequeno passo à sua morte, pois, com a quantia de dinheiro certa, é fácil encontrar pessoas que ajudar-nos a um em tal tarefa. De qualquer forma, posso prometer-vos que em breve Frabato deixará de estar entre os vivos. As últimas palavras do grão-mestre provocaram um suspiro de alívio, pois Frabato já era um pesadelo para muitos dos membros da loja. O grão-mestre percebeu com satisfação que a unidade da loja havia sido restaurada. Aliviado, ele deu à cadeira ao secretário e sentou-se. O secretário agradeceu o grão-mestre por seu discurso. Em seguida, dirigiu-se à Assembleia. Meus queridos irmãos, hoje vocês apresentarão seus relatórios, escritos num código secreto e que abrange os trabalhos realizados durante o ano passado com a ajuda do seu servo-demônio. Isto permite-nos um certo controle para examinar se as condições de nosso contrato com os poderes demoníacos foram cumpridas. Aqueles que tiveram algum problema específico ou dificuldades com seu servo espiritual poderá discutir o assunto com o grão-mestre depois da reunião. Então, ele resolverá o assunto com uma entidade espiritual importante. Agora, meus queridos irmãos, peço-lhe para que dê seus relatórios, e lembro-vos mais uma vez que o relatório deve ser marcado com seu número atribuintivo. Dois dos membros foram convidados a reunir os documentos e apresentá-los ao secretário, que contou e examinou eles cuidadosamente. Havia um armário ritamente ornamentado atrás da cadeira do grão-mestre, e movendo lentamente como se querendo uma pausa, o secretário trancou os relatórios no armário, abriu uma outra gaveta, removeu uma rarca de madeira e a colocou na mesa próxima ao gabinete. Então, com bastante seriedade, ele olhou a assembleia e abriu a caixa fatal. Ela continha noventa e nove pequenos envelopes. Oculto dentro deles estavam os números dos membros, que determinariam o destino de cada um deles. Um silêncio opressivo tomou conta da assembleia, pois esta era a hora mais negra e terrível do ano para todos os membros da loja. O secretário, agora, pegava um tambor numa sala adjacente. Este foi montado numa estrutura que o permitia ser virado sobre seu eixo por uma manivela. Ele foi colocado no centro da sala pelo secretário, que então abriu uma pequeno compartimento do seu lado. Após a retirada do número do irmão Silesius, o secretário solenemente deixou cair um envelope após o outro dentro do tambor, sobre os olhos atentos dos irmãos. Quando ele terminou, a tampa do tambor foi fechada. Um dos irmãos escoltou a filha do caseiro à sala. Ela sabia o que deveria ser feito, pois ela realizava este serviço, no dia de São João, por muitos anos. Ela não sabia absolutamente nada da verdadeira seriedade daquela hora. Todavia, estava satisfeita com a explicação que um membro seria escolhido para uma missão especial. A generosa quantia de dinheiro que ela recebia por aquela pequena tarefa só suprimia qualquer curiosidade posterior, e ela bem sabia que muita curiosidade de sua parte poderia resultar na perda da posição pelo seu pai. O secretário vendou a jovem moça e a levou cuidadosamente ao tambor. Então, ele pegou a manivela e gerou o tambor, dez voltas à esquerda e dez à direita. Ele abriu a tampa, colocou a mão de L dentro do tambor e pediu para que ela pegasse um envelope. Sem hesitar, L pegou um envelope, que o secretário tomou de sua mão e colocou sobre a mesa para que todos vissem. Mantendo-se calmo, o secretário removeu a venda dos olhos de L, dando-lhe sua habitual gratificação e levando-a para fora do prédio, com poucas palavras amigáveis. Ele então retornou para o salão, onde os irmãos estavam esperando por ele. Ele pegou o envelope fatal e tirou o número. Em voz alta e trêmula, disse, É o número um, o número de nosso grande mestre. A atenção foi liberada, embora com reações variadas. Alguns membros começaram, com excitação, a discutir o resultado, enquanto outros simplesmente permaneceram em silêncio, com os queixos apoiados nas mãos. O grão-mestre, que estava estagnado, observando cuidadosamente todo o procedimento, caiu em sua cadeira, pálido. Murmurando, ininteligivelmente, ele encarava o teto. A cara horrenda de um demônio tomou forma perante sua visão interior. Um somor mortificante escorria de sua testa, ele gritava em desespero, Frabato! A reação do grão-mestre encheu os irmãos com medo sinistro, pois nunca antes ninguém havia encarado a morte de maneira tão covarde. Apesar todas as vítimas do sacrifício terem sido atingidas duramente pela sua sorte, elas faziam um grande esforço para manter, pelo menos externamente, um certo grau de compostura. Em contrapartida, o grão-mestre, que deveria ser um exemplo para toda loja, foi um espetáculo lamentável. Demorou algum tempo antes que ele pudesse recuperar seu autocontrole. Por fim, seus músculos faciais se contorciam visivelmente, ele se dirigiu à Assembleia numa voz débil. Meus queridos irmãos, como vos todos sabeis, eu tenho lutado pelo caso de Frabato. Tentei aniquilá-lo de várias maneiras, mas ainda não consegui. Como eu já vos disse, ele até sobreviveu ao Tepafone, nossa arma mais poderosa. Pode ser concluído daí que Frabato é aliado com poderosas forças. Pois eu sou o maior inimigo de Frabato, não há dúvidas em minha mente que ele influenciou este sorteio com seus poderes mágicos e o arranjou de tal modo que meu número fosse sorteado. Muitos de vocês estiveram presentes em suas apresentações públicas, onde provou-se sua influência sobre as pessoas, sua capacidade de torná-los compatíveis à sua vontade de qualquer distância. O Grão Mestre parou e olhou em torno de expectativamente. Muitos a aprovavam balançando a cabeça, pois eles tinham testemunhado as apresentações. Quando o Grão Mestre notou que estas pessoas pareciam simpáticas a ele, ele foi incentivado a continuar, dizendo, meus queridos irmãos, por favor, considere que sou o único dentre vos que incessantemente tentou aniquilar o inimigo. Portanto, eu declaro que ele influenciou ele a tirar o meu número do tambor. Por esta razão, não posso reconhecer este sorteio. Com estas palavras, um vencido murmúrio se espalhou pela sala, pois todo mundo desejosamente teria chamado outro sorteio. Os irmãos sabiam que a Convar disse e um medo mortal tinha um dirigo seus Grão Mestre a dar aquele passo. Era impossível contradizê-lo abertamente, pois era previsto nas leis da loja que o Grão Mestre poderia demandar duas vezes o sorteio se assim ele desejasse. Isso era algo que raramente havia acontecido e, em todas as noventa e nove lojas combinadas, havia ocorrido apenas duas vezes durante os últimos dois séculos. Tendo sido marcado como um candidato para a morte, o Grão Mestre era obrigado a perder o seu direito de governar a loja. Segundo os reglamentos, o secretário seria promovido a posição de Grão Mestre e presidente. Mas o antigo Grão Mestre poderia pelo menos se agarrar à esperança de que ele poderia escapar de seu destino final. O secretário se dirigiu aos membros. Meus queridos irmãos, para nossa tristeza, nosso estimado Grão Mestre foi escolhido por este sorteio. Ele tem liderado nossa loja por muitos anos, ganhando nosso respeito, e como todos sabem, ele tem o direito de requerir dois sorteios adicionais. Seu argumento de que Frabato usou seus poderes mágicos para transmitir sua sentença de morte a ele é bastante compreensível. Sugiro que certas precauções sejam tomadas para o segundo sorteio, pois temos forças à nossa disposição que estão aptas a eliminar qualquer interferência de Frabato. Está determinado em nossos regulamentos que cada membro pode girar o tambor três vezes antes do próximo sorteio. Todos a favor levantem suas mãos. Todos levantaram a mão direita, mesmo o Grão Mestre, marcado para morrer. O segundo sorteio ainda pesava nas almas dos irmãos, pois se o Grão Mestre estivesse correto, então qualquer um deles poderia ser condenado desta vez. A proposta foi aceita por unanimidade, continuava o secretário. Agradeço a compreensão que tem desdemonstrado ao nosso Grande Mestre. Nosso próximo passo é determinar se Frabato está exercendo alguma influência sobre a nossa loja agora. Vamos confirmar isso com a ajuda de nossa médium. Irmão H, por favor, vá mais uma vez à casa da filha do caseiro. O irmão H deixou a sala e voltou com a menina pouco tempo depois. O secretário, que não era apenas um mago negro treinado, mas um diplomata habilidoso, deu boas-vindas a ela, dizendo, Prezada L, eu devo pedir desculpas por incomodá-la a esta hora tão tarde, mas precisamos urgentemente de sua ajuda novamente. Alguns problemas têm surgido que gostaríamos de resolver com sua ajuda. Compensaremos este seu problema com um salário duplo. Embora ela estivesse bastante familiarizada com o ambiente, pareceu-lhe que um ânimo particularmente sinistro pairava sobre a sala. Apesar disso, ela respondeu em sua forma natural, Eu não me importo com a hora tarde. Por mais dinheiro, ficarei muito feliz em ajudá-los. Um sofá foi colocado no meio do salão, e L, acostumada com o procedimento, de bom grado deitou-se sobre ele. Vinte e um dos irmãos formaram um círculo ao seu redor, o secretário colocou ela num profundo sono hipnótico. Então, ele provocou em ele um estado clarevidente e a ordenou, Faça uma visita a Frabato espiritualmente, e diga-me o que ele está fazendo. Depois de uma curta hesitação, L brevemente reportou que Frabato estava no palco, realizando sua apresentação usual. Quando perguntada se ele exerceria qualquer influência sobre eles, ela decididamente respondeu que não. A agitação na sala aumentou consideravelmente, pois todos começaram a sentir que as afirmações anteriores do grão-mestre foram contraditadas. O secretário pedia silêncio. O grão-mestre sentou-se numa cadeira, com a aparência pálida, sabendo muito bem que essa onda de agitação se dirigia a ele. De repente, ele pulou e gritou para o corredor. Frabato está influenciando a todos. E se ele não está fazendo isso, então ele está enviando suas criaturas. Ele tem milhares delas à sua disposição. A acusação que Frabato possuía milhares de criaturas espirituais, considerando que cada membro da FOIC possuía apenas um único servo, não apenas surpreendeu os presentes, mas aumentou consideravelmente a ansiedade na sala. O grão-mestre percebeu seu erro imediatamente, em vez de humilhar Frabato, ele havia humilhado a si mesmo e sua própria loja. Exausto, ele apoiou sua cabeça em suas mãos, murmurando em desespero, Eu estou em colapso. Não posso continuar mais. O secretário ruidosamente e energeticamente demandou silêncio, conseguindo acalmar a assembleia. Os 21 irmãos ainda formavam um círculo ao redor da menina dormindo, a quem o secretário, mais uma vez, abordou com uma voz penetrante, Quando você acordar, você estará livre de qualquer influência. Nenhum poder no mundo será capaz de influenciá-la, nem conscientemente nem inconscientemente. Nenhuma entidade externa será capaz de influenciá-la. Você fará tudo conforme sua vontade. Silenciosamente, ele chamou os quatro príncipes trevosos dos elementos nos cantos da sala para ajudar a dar maior proteção contra qualquer influência mágica. Visível apenas ao olho espiritual, estes princípios negativos guardavam o progresso da cerimônia. As fórmulas para a invocação deles era conhecida apenas pelo grão-mestre e pelo secretário. Depois de completar a invocação, o secretário garantiu aos irmãos a proteção completa contra qualquer interferência externa, afirmando que somente a providência divina seria capaz de exercer alguma influência naquele local. O número do grão-mestre foi colocado num novo envelope e foi novamente colocado no tambor. Os irmãos que haviam formado o anel mentalmente repetiram a fórmula necessária que fazia o círculo mágico efetivo. O secretário acordou a médium com as palavras apropriadas. Ela olhava espantada as caras aturdidas que a circundava. Recuperando suas faculdades, ele pensou que algo em comum ocorrerá durante o sono. O secretário cuidadosamente vendou ele e a levou ao tambor, pedindo para ela tirasse outro envelope. Ele calmamente pegou um envelope e o tirou do tambor. Um silêncio mortal reinava enquanto todo mundo encarava o envelope. O secretário o pegou e o colocou em cima da mesa. Então, ele tirou a venda de Ellie e rapidamente levou ela para fora da sala. Ele pediu para que ela esperasse por 15 minutos numa sala adjacente, dizendo que a ajuda dela poderia ser necessária mais tarde. Retornando diretamente à sala, ele abriu o envelope com as mãos trêmulas, puxando o número. Novamente era o número 1. Um gemido torturante escapou do peito do grão-mestre. Agora, ele sentia que estava irreparavelmente perdido. Os outros irmãos soltaram um suspiro de alívio. Todas as suas dúvidas sumiram, pois a sentença de morte havia encontrado sua marca. No entanto, os acontecimentos daquela noite causavam certa confusão na mente de alguns deles. Cheia de expectativa, a Assembleia dirigiu suas atenções ao grão-mestre, que deveria agora aceitar sua sentença. Por fim, ele se recompôs, mas apenas o suficiente para gritar num medo mortal. Impossível! Impossível! Eu não acredito neste julgamento. Algo está acontecendo aqui contra mim, para me destruir. Mesmo se Frabato não fez isso sozinho, há forças à sua disposição que são responsáveis pela coisa toda. Eu revendico meu direito a um terceiro sorteio. Só então eu admitirei minha derrota. Um terceiro sorteio tinha que ser ratificado pela maioria dos votos. Ó, o secretário se levantou para falar. É o direito do condenado pedir um terceiro sorteio. O terceiro sorteio pode ser evitado se a simples maioria de votos não estiver presente. Lembre-se, rejeitar o direito do grande mestre para tal sorteio lançaria sérias dúvidas sobre a validade do processo e mesmo sobre os estatutos da loja. Todos aqueles que aprovam um terceiro sorteio, por favor, levantem as mãos. Os dramáticos acontecimentos daquela noite haviam perturbado profundamente a alma de muitos, pois eles estavam divididos entre o medo de perder a própria vida e a esperança de que o veredicto seria confirmado pela terceira vez. Depois de alguns minutos, no entanto, 60 membros votaram sim para um novo sorteio. O destino poderia tomar seu curso. Durante os preparativos para o terceiro sorteio, o grão-mestre levantou e começou a gritar freneticamente. Desta vez, tirarei a sorte ao mesmo, pois nem Frabato nem qualquer outra força no mundo poderá me influenciar. O grão-mestre usava o mesmo pano que havia antes sido usado pela médium. Novamente, um silêncio sufocante enchi a sala. O grão-mestre remexeu freneticamente os envelopes. Ele pegou-o e puxou-o para fora. Antes que o secretário fosse capaz de ajudá-lo, ele já tinha rasgado a faixa negra de seus olhos, jogando-a no chão. Com as mãos trêmulas, ele abriu o envelope e puxou o número. Era o número 1. Ele o encarava como cipnotizado. Novamente a face diabólica distorcida aparecia em sua frente. Uma risada desdenhosa enchia suas orelhas. Ele caiu no chão, inconsciente. Eles levaram o grão-mestre para uma sala adjacente, sem mais delongas, e o colocaram para descansar num sofá. Sua posição como grão-mestre e presidente da loja estava irremediavelmente perdida. Agora ele era apenas um candidato à morte. Em uma das próximas reuniões, o secretário seria oficialmente nomeado grão-mestre da loja e os mais astutos entre os outros irmãos se tornariam novo secretário. Os acontecimentos dramáticos e trágicos das últimas horas deixaram uma profunda impressão em todos, algo que para lembrar enquanto vivessem. Embora alguns fossem da loja por muitos anos, nada como a experiência desta noite ocorrerá antes. O novo grão-mestre pediu um intervalo de meia hora. A sala estava vazia. Havia muitos que necessitavam de algum ar fresco. Um pequeno grupo se reunia na praça para discutir os eventos da noite. Outros tentaram acomodar-se no salão. Em tempos antigos, pessoas eram sacrificadas aos deuses. A mesma prática está bem viva na Fork, ainda que os rituais fossem adaptados para os dias atuais. As leis da loja asseguravam que um membro deveria ser sacrificado para o demônio presidente cada ano. O resultado do sorteio fatal não importava se um membro estivesse acabado de entrar loja ou se ele já estava por lá por muitos anos. Após estas palavras serem ditas, o secretário saiu correndo para pagar ela e mandá-la para casa, informando-lhe que os seus serviços não eram mais necessários. Voltando à sala, ele foi direto para o tambor e o preparou pela última vez. Desta vez, o procedimento seria um pouco mais rápido, pois os membros deram três voltas ao tambor às pressas, ansiosos para terminar. Após o giro do tambor, o secretário vendou os olhos. O gongo souou, chamando os irmãos de volta ao salão. Depois que todos estarem sentados, o novo presidente levantou e se dirigiu à assembleia, dizendo, meus queridos irmãos, hoje nós completamos a cerimônia para a escolha da vítima que será sacrificada ao senhor de nossa loja. Desta vez é, uma pessoa que todos nós respeitamos. Nossa loja sofre uma grande perda com a partida do grão-mestre. Apesar disso, eu acredito que todos nós podemos ir para casa esta noite com a convicção de que a fraude é impossível quando se trata do sorteio de nosso sacrifício anual. Ainda que as atividades de nossa loja possam apoiar-se sobre a decepção e mentiras, não há fraude possível. O sorteio desta noite mostrou que as leis da loja são supervisionadas pelas elevadas forças do destino implacável. Quem não gostaria de ter tentado salvar a própria vida, como o grão-mestre fez? Os méritos de nosso antigo grão-mestre não serão diminuídos pelo seu comportamento. Seu nome ficará com aqueles dos mais honrados membros da história de nossa loja. Em conformidade com os estatutos da loja, qualquer membro que deixar a loja deve ser substituído por um novo. A substituição do irmão, Silésio, será iniciada esta noite. Nós ocuparemos minha antiga posição como secretário na próxima reunião. Irmão F recomendou um de seus amigos e assegurou-nos que ele garante a fidelidade do candidato e a descrição com sua vida particular. Irmão F, por favor, traga seu amigo. Um membro do círculo deixou a sala e voltou alguns minutos depois com um jovem rapaz. O novo grão-mestre o cumprimentou e deu boas-vindas a ele em nome da loja. Pedindo desculpas pela longa espera, o antigo secretário disse que havia surgido complicações imprevistas em relação a certos rituais. O estranho já havia concordado com as condições à admissão, portanto, isso era meramente um meio de jurá-lo e lhe dar um nome ou um número. Para o novo membro foi dado o número 2 e o nome C. Com juramentos sérios, se jurou respeitar os estatutos da loja, e uma entidade demoníaca foi-lhe atribuída para a realização de seus desejos. Ele foi iniciado nos caminhos e nos meios de lidar com este ser, e como ele manteria um diário de suas atividades. A fórmula foi revelada a ele, esta que poderia ser usada em combates telepáticos e magia negra. Também foi informado os nomes dos outros irmãos da loja, mesmo que não os seus nomes civis. Apenas os nomes mágicos eram usados dentro da loja. Quando a cerimônia de iniciação ao jovem membro terminou, o novo grão-mestre oficialmente encerrou a sessão. Já era meia-noite, portanto, o círculo se dissolvera rapidamente, deixando apenas o novo grão-mestre atrás para completar o relato da loja. Após terminar seu trabalho, ele foi à sala onde o antigo grão-mestre fora colocado após seu sentenciamento. Surpreendentemente, ele ainda estava deitado no sofá, meio inconsciente e incapaz de sair sem ajuda. Como o novo grão-mestre atuava na profissão médica, ele resolveu o problema à sua maneira. Rapidamente foi à bolsa de equipamentos médicos e deu ao homem condenado uma forte injeção, para estimular a circulação do sangue. Isso colocou-o de pé dentro de poucos minutos. O grão-mestre acompanhou a vítima desanimada ao seu carro. O motorista ficou assustado com a chegada dos dois homens, pois ele tinha adormecido durante a longa espera. Este apressadamente abriu a porta para seu mestre, os dois membros disseram adeus um ao outro, e o antigo grão-mestre deixou-se cair pesadamente entre as almofadas. Então a porta se fechou e o carro partiu pela noite. Pensativo, o novo grão-mestre seguia o carro com os olhos. Por fim, ele voltou às instalações da loja, cuidadosamente fechou e trancou todas as portas e se foi para casa. Após uma hora de viagem, o grão-mestre o deposto da Fox chegou em casa. O motorista ajudou seu patrão chegar em casa, tomando seu abraço, pois o grão-mestre parecia doente e apático. Quando, perguntado pelo motorista se havia novas ordens, o grão-mestre respondeu negativamente com um aceno. O servo, então, desapareceu rapidamente. Com grade e fraqueza, o grão-mestre foi cambaleante à sua biblioteca e estirou-se no sofá. Não era possível sequer pensar em dormir, ele olhava constantemente para o teto com olhos inexpressivos. Como um filme, os acontecimentos mais importantes de sua vida passavam em sua mente. Imagens de difamação, fraude, mentira e assassinato. O remorso foi um estranho para ele por um longo tempo. Mesmo o seu futuro incerto como um servo dos demônios não era o suficiente para levar seus pensamentos para uma direção positiva. Em vez disso, a raiva e o ódio a todo tipo de força positiva o mantinha aprisionado, dando-lhe uma satisfação possível apenas para um mago negro. As maldições que ele carregava, apenas para adquirir bens terrenos. Agora ele tinha que deixar tudo para trás, pois ele conhecia as leis espirituais. Não havia salvação nesta situação. Não havia nenhuma chance de escapar dos demônios. Distraídamente ele se levantou, colocou um pouco de vinho em um copo, e pegou um pequeno pacote de pó de um armário. Ele derramou um pouco de pó no vinho e levou o copo à boca com as mãos trêmulas, tentando excluir a risada desdenhosa que parecia encher toda a sala. A vertigem se aponderou dele, e com um gole ele esvaziou o copo. A sensação de queimação fez ele saltar por um momento. Ficou lá vertiginoso, olhando para longe. Em seguida, o vidro escorregou de sua mão e S. espatifou. Ele cambaleou e caiu desfalecido no chão enquanto o veneno fazia seu trabalho. Assim terminar a vida do mago negro S., executado pelas próprias mãos. Ficou lá vertiginoso, olhando para longe.